Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aromoto Car, e na série As Vozes do Brasil, hoje eu trago para vocês o cantor Paulo Ricardo. Aromoto Car, o seu canal de variedades. Vai, me leve com você meu coração. Paulo Ricardo Oliveira Nery de Medeiros, cantor, compositor, intérprete, baixista, guitarrista, jornalista e ator brasileiro. Paulo Ricardo nasceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de setembro de 1962, no bairro da Urca. Filho do engenheiro Valdeque Nery de Medeiros e da professora Sônia Oliveira. A sua relação com a música começou cedo. Na infância, Paulo Ricardo ouvia de Toquinho Vinícius e Maria Creuza, Annette King Cole e as coletâneas das famosas Big Bands. Depois de morar no Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis montou sua primeira banda em 1978, em São Paulo, com o amigo Ismael. Paulo Ricardo cursou o jornalismo na ECA, da USP, e após conhecer o tecladista Luiz Esquiavon, formou uma nova banda, Aura, sem resultados expressivos. Em 1982, Paulo Ricardo foi para Londres, onde escrevia a coluna Via Aérea sobre música europeia para a revista Som 3, e teve contato com as cenas Tecnopop, New Wave e o Pós-Punk, além dos expoentes do pop-rock britânico. As constantes correspondências com Luiz Esquiavon no Brasil mantinham a amizade e parceria iniciada em 1978. Após seis meses, voltou para o Brasil e, com Esquiavon, montou a banda RPM, juntamente com o guitarrista Fernando Delucchi e o baterista Moreno Júnior, que foi substituído em seguida por Paulo P.A. Pagni. O RPM começou a se apresentar em várias casas noturnas paulistanas e chamou a atenção das gravadoras. Fechou um contrato inédito para cinco álbuns com a CBS. O disco Revoluções por Minuto foi gravado nos estúdios Transamérica, em São Paulo, entre 1984 e 1985, com a produção de Luiz Carlos Maluli. O disco vendeu mais de 600 mil cópias. Em 1986, lançaram o álbum Rádio Pirata Ao Vivo, o qual foi dirigido por Neymato Grosso, que vendeu mais de 2,7 milhões de cópias por todo o país. Em 1988, lançaram o álbum RPM, conhecido como Quatro Coiotes, que, embora tenha vendido mais de 200 mil cópias, não evitou que a banda acabasse no ano seguinte. Com o fim do RPM, Paulo Ricardo decide seguir em carreira solo. O primeiro trabalho foi produzido e arranjado por ele, juntamente com Fernando Deluc e Guilherme Canais. Lançado em 1989 e intitulado Paulo Ricardo, trazia os hits A Um Passo da Eternidade e A Fina Poeira do Ar, com participação de Rita Lee. Em 1991, é lançado o seu segundo álbum, Psicotrópico, produzido por Liminha, onde o rock continuava pulsando. Em 1993, o trabalho seguinte teve o nome do RPM, Paulo Ricardo e RPM, produzido por Maírton Bahia e coproduzido por Guilherme Canais. Contava com Marco da Costa na bateria e Franco Júnior nos teclados. Na guitarra, estava novamente Fernando Deluc, que participou do álbum e na composição das canções. Destaque para NINFA, música em parceria com Paulo P.A. Pagni. Foi tudo tão bonito Eu custo acreditar Em 1996, lançou o trabalho Rock Popular Brasileiro, onde fez uma releitura de vários clássicos do rock e do pop nacional. A participação de Renato Russo em A Cruz e a Espada se tornou um hit, dez anos após seu lançamento com o RPM. A partir daí, a carreira de Paulo Ricardo começou a trilhar o caminho do pop romântico, mostrando a influência que Roberto Carlos sempre teve em sua adolescência. O Amor Me Escolheu, de 1997, mostra esta tendência. E Paulo Ricardo gravou os sucessos de Djavan, Jorge Ben, Fagner e apresentou o Hit 2, em parceria com Michael Sullivan, incluída na trilha da novela da Rede Globo Corpo Dourado, em 1998. 2 foi eleita a música mais tocada no Brasil naquele ano. Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir A canção Tudo Por Nada, versão em português para My Heart Can't Tell You Know, gravada por Rod Stewart, em 1988, foi o tema de abertura da novela Pérola Negra, do SBT, em 1998. Quando você ama alguém que não te quer Com Amor de Verdade, de 1999, Paulo Ricardo expôs todo o seu lado romântico e fez uma homenagem a Roberto Carlos. O trabalho é permeado por regravações do rei e com destaque para a música Como Se Fosse a Primeira Vez, parceria com Michael Sullivan, onde os compositores utilizaram títulos de músicas de Roberto Carlos para compor a canção. Já a música Sonho Lindo foi a abertura da novela A Usurpadora, do SBT, em 1999. Sonho lindo que se foi Em 2001, Paulo Ricardo regravou Imagine, música de John Lennon, que foi tema da novela Estrela Guia, da Rede Globo. A regravação e a versão em português foi autorizada pessoalmente a Paulo Ricardo por Yoko Ono, viúva do ex-Beatle. Ainda em 2001, Paulo Ricardo voltou a trabalhar com os parceiros do RPM e lançou o single, Vida Real, que é tema de abertura do programa Big Brother Brasil, da Rede Globo. E no projeto As Vozes do Brasil, você conheceu comigo um pouco da história do cantor Paulo Ricardo. Brincar de amor Mas é complicado E no projeto As Vozes do Brasil, e não se tornou o nosso trabalho E no projeto As Vozes do Brasil, você conheceu comigo e não se tornou o nosso trabalho